Pode ter um papinho com o senhor? A investigadora já me procurou. Eu não vou tomar muito seu tempo. É que eu tenho uma renal de trabalho, tá ligado? Entra nesse carro aí, faz favor, rapaz. Realmente o momento não é adequado. Quem decide sou eu. Entra no carro. Não viu, doutor? Entra no carro. Vem cá, o seu nome, Millen, é árabe? É árabe. Qual o significado, hein? Esperança. Uau! É, tem um nome feminino pra contrastar com esse... Com esse homem. Tamanho todo. É, trazer uma delicadeza pra mim. Por falar em delicadeza, reza uma lenda que foi através do golfe que você chegou no teatro. Me conta essa história. É verdade, fui morar na Itália quando eu tinha 13 anos. E eu morava dentro de um clube de golfe. E eu passei um tempo lá, estudando italiano e cortando muita grama, né? E acabei aprendendo a jogar golfe, brincar de golfe. E aí fui trabalhar como cad, que é o cara que carrega a saca dos profissionais. E acabei aprendendo a jogar bastante. Meu primo é um cara que joga muito golfe. E um amigo dele me pegou pra treinar. Acabei ganhando uns campeonatinhos internos. Ganhei um título, assim, do clube, pra jogar uns outros. Comecei a ganhar um dinheiro. E comecei a juntar dinheiro na Itália. E ainda na sessão esporte aqui, você também é capoeirista? Sou, eu tenho 12 anos de capoeira. Sou formado pelo Mestre Silvestre, de São Paulo. É a minha arte, é o que eu gosto de fazer. Tô bem mais parado hoje, por causa do meu joelho. É o que eu amo e é engraçado, assim. Porque minha filha agora, eu tenho uma filha de 4 anos. E a primeira coisa que minha filha pediu pra fazer na vida dela e faz é capoeira. Que engraçado, né? E ela nunca me viu jogar, eu nunca influenciei, nem nada. Ela pediu, falou, eu queria fazer capoeira. Viu uma roda na minha escola, eu quero fazer. Aí eu fiquei feliz, teve o primeiro batizado dela agora. Ser pai é descobrir o amor, né? Assim, a gente acha que amou um dia na vida. Eu sou casado há 13 anos. E eu sempre achei que eu amava a minha mulher. Até o momento que minha filha nasceu. E quando minha filha nasceu, é engraçado. Porque você não tá pronto praquilo. É uma comunhão de sentimentos, assim. Que você não tá preparado praquilo. E eu até cheguei a pedir minha mulher em casamento de novo. Falei, eu não fui honesto com você. Eu achei, eu me esforcei. Eu achava que eu sabia o que era o amor. Agora eu sei. Eu acho que eu, como um homem digno, quero te pedir em casamento de novo. Pra tirar todo o amor que eu achei que eu tinha te dado e não te dei. Meu nome é Fabrício. Eu sou colecionador de Ajo com Manus em Ação. Comecei ganhando duas figuras e comecei a gostar. E na época vendia aqui no Brasil. Então eu comecei a comprar, assim, em sequência, coleção. Tudo que aparecer, tudo que tá lançando. A gente acompanha todo o lançamento que tem lá fora. A gente tenta trazer pra enriquecer mais a coleção. E eu faço mais ou menos assim. E é muito legal, cara. É um mundo que você entra e você desliga um pouco da realidade. E você curte, né? Como volta no tempo, como criança. Hoje em dia, a quantidade que eu tenho na minha coleção chega a mais ou menos 500 a 600 unidades. Do DIY com Manus em Ação. E mais um pouco das outras que a gente tá começando agora. E pro futuro eu pretendo continuar até o fim essa coleção. E quem sabe guardar pras futuras gerações que, de repente, não vão conhecer essa aventura, né? Que é colecionar os brinquedos de Ajo com Manus em Ação. E a minha preta, preta, pretinha, não pagou ingresso pra entrar na parada de sucesso. Mas onde tá, tá ceboso, tá aqui, tá feliz, goiário e barboso, que não viveu o tempo do jabá. O jabá, o jabá, o jabá. Hoje vocês vão me contar, afinal, o que que tá rolando na cena de Salvador. O Salvador passou por um grande tempo naquela divisão, né? Que foi como se colocasse um muro entre a música axé e o rock, ou qualquer coisa que fosse diferente do axé. Só que o que acontece é que nunca existiu uma crise mesmo de produção em Salvador. Sempre teve banda de todos os tipos. Eu costumo dizer que lá a gente vem de uma geração que, na verdade, não sofreu esse impacto dessa divisão. Porque a gente foi uma geração que a gente curtiu o carnaval. Então a gente foi pra rua, a gente viu asa de águia, a gente tomou pra cima, a gente brincou. E até hoje faz isso. A gente tem uma banda que chama Maglório, que é uma banda que é de grandes amigos nossos. Que faz um rock, mas eu falo pra você, velho, a gente é rock na Bahia. Mas quando você chega lá fora, é baiano, porque tem um swing, tem um tempero que a gente não sabe explicar. Tá no sotaque, tá em toda a referência de criação. Tem um grupo chamado Quarteto de Cinco lá, que é fantástico, que é um grupo que já ganhou um festival aqui, foi tocar na Ásia. E nem pode me ver ao lado de outra mulher Que vem querendo saber qual é seu nome, o que ela faz, onde ela mora Porque ela bebe guarana ou coca-cola Tem a Swinga, que é uma banda de axé, que veio de uma turma de referência de rock. Que é fantástico, faz um swing meio Luiz Caldas. Eu adoro aquela música deles, do Picolé de Cajá. É, lá se foi a moça que se cansou de esperar Lá se foi sorvete de cajá Enquanto mais ou menos espero Eu fico cá A te olhar Ao mesmo ponto o tempo espero Quem sabe se vai Me notar Enquanto eu cá, você ali Eu fico assim que eu me preocupo Com meu suspiro Mas o bom que é mesmo nesse ponto Tem sorvete de cajá Vem cá, Tropa de Elite foi um filme que com certeza marcou É um blockbuster brasileiro E você faz o que no filme chama de número 2 Imagino que na rua sua vida deve ter mudado Porque o filme virou um fenômeno E as pessoas devem te reconhecer muito a partir desse personagem do Fábio É, o Tropa de Elite Pela pirataria Pela forma como ele foi distribuído depois Que 13 milhões de pessoas viram Mais de 25 milhões de cópias foram vendidas Você imagina que se vender 25 milhões de cópias Três pessoas foram assistir Cada cópia dá 75 milhões Então bastante gente assistiu, né? É minha novela das oito, né? É praticamente um sucesso das oito Só que com um carinho diferente Porque o cinema Ele tem uma particularidade que é o seguinte Você vai assistir, né? Eu não entro na sua casa Você escolhe assistir É, você escolhe assistir Então o carinho, a forma como me abordam na rua É muito diferente do que o frisson do close dentro de casa, né? Comandante, o sujeito já chegou me desautorizando Me desrespeitando, mandando em tudo Vou ter que prender ele 30 dias e depois eu vou dar um carrinho nele O capitão Rocha faz parte da base do governo Mas ele tá me desmoralizando Mas eu tenho que entender uma série de interesses, ô Fábio Quem comanda sou eu, Formoso Coronel! O que foi? Você quer outro comando? Quer que eu te troque de unidade? Eu te troco Você tira uma sorte grande, Fábio Não desperdice essa chance, não Comandante, com todo respeito Me escuta Dispensado, Coronel Fábio Um, dois, três Salve a terra ficando quente, cada vez nascendo gente com o coração tão frio Um, dois, três Salve a terra ficando quente, cada vez nascendo gente com o coração tão frio Eu tenho que fugir, eu tenho que mentir Salve o que é um? E agora eu queria que vocês me contassem como é que foi a gravação do clipe no Galpão em São Paulo, né? Essa vinda para o Sudeste sempre foi esse impacto assim, que a gente, pô, é tão longe, tão longe. Até que um dia marcaram um show para a gente lá em São Paulo e uma produtora que conheceu o trabalho da gente lá em Salvador, ela já lá, desde Salvador, ela já se falou para a gente, pô, tem o interesse de fazer um clipe de vocês, ficou amiga nossa e tal, que é a Karina Hades, que já fez clipe de Capital Inicial, Skank. Ela tem uma super filmografia, videografia, enfim. Pelo jeito você vê, todo chique, puro está aí, seu sorriso me faz bem. Eu acho graça, isso ocorre frio, eu sinto um arrepio, o coração disparou, o segundo vai a mil, fale não me calo, faça o bem me quer, eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser. E a gente ficou encantado com essa ideia, então quando a gente chegou em São Paulo, a gente ligou para ela e ela montou um circo fenomenal, assim, ela falou, já tem um local, já tem um tudo, já escolheu a música, que é uma música que está no nosso disco, chama Salve-me, que é uma música que fala sobre esse questionamento do, até sobre a situação atual, a questão do Rio Mais 20, essa discussão sobre sustentabilidade e o papel de cada um, se a gente realmente está fazendo um papel, enfim. Tantos e tantos bens, tantos e tantos malos, tantos e tantos bens, tantos e tantos malos. Salve o animal irracional, escova seu pelo, sua crina, limpa sua pata, aperta o nó de agravar e vai correndo para o congresso, cavalgando, cagando e andando para o nosso progresso. Vem cá, tem uma história de que um primeiro personagem seu no teatro foi um homossexual, que ninguém queria fazer. 1993 foi uma época muito curiosa, porque 94 aconteceu, explodiu o homossexualismo, né? Foi quando deu, abriu, todo mundo começou razoavelmente a se assumir, esse papo virou papo de mesa das casas familiares. Eu tinha voltado, eu tinha acabado de sair do Antunes, tinha acabado de sair de tudo isso, e fui fazer um teste para o Pericles, o Ulisses Cruz, e ele olhou e falou, cara, esse cara pode fazer a escala do melhor do homem. E me puxou para essa peça, que era uma peça que o Brasil inteiro foi convidado, inteiro, eu lembro, tinha uma ficha, eu lembro, todo cascapinho, todo calone. Você podia ir de A a Z, de teatro a televisão, que ninguém quis fazer porque era uma peça gay. Falava do homossexualismo, como é que eu vou fazer um gay, isso não é bom para a minha imagem, que é muito diferente de hoje, né? Aí fui fazer essa peça junto com o Caribé, que também foi um ator corajoso de pegar isso, falava sobre a AIDS, uma peça escrita para uma menina de 15 anos, uma norte-americana, e que foi um grande sucesso, a gente ficou quatro anos fazendo. Desde pequeno eu sempre gostei de brinquedo, né? Sempre gostei de colecionar coisas, figurinhas, chapinhas, e tinha um vizinho que era um colecionador, já um senhor de idade, isso em 68, 69, e levava as crianças da rua para ver a coleção dele. E isso encantava todas as crianças, e me encantou também. E eu resolvi, desde pequeno, começar a colecionar. Eu comecei a notar que as pessoas que frequentavam a minha casa, elas chegavam lá e mudavam a sua personalidade. Eu achei isso interessante, porque parecia que elas voltavam no tempo e viviam aquela época dos brinquedos, né? E eu quis ver como é que isso funcionaria com as pessoas da rua, né? Então eu montei nessa exposição um cantinho dos anos 60, 70 e 80, e está sendo muito legal, porque as pessoas vêm se identificando com os brinquedos, vêm se emocionando, né? Então eu acho que isso é bacana para mostrar para as pessoas que todo mundo pode colecionar. Eu acho bacana, é saudável você ter o seu cantinho com seus brinquedos, para você sonhar. A arte vai te marcando e promovendo encontros, né? E você citou filmes que te revelaram coisas pessoais da tua vida. Imagino que pessoas também devem ter te proporcionado isso. Muito. Eu queria falar de algumas em especial. É a sua experiência de trabalhar com Paulo Autran. Paulo Autran é um exemplo de ser humano, Paulo Autran é um exemplo de artista. Tinha uma coisa muito invejável nele, assim, que eu conversava com ele bastante, que era o prazer da profissão, né? Eu dizia para ele, eu nunca tive prazer sem dor, né? Eu não sei se essa é uma característica, porque eu sou um ator muito jovem, e eu preciso ir lá nos meus demônios, lá na minha dor, porque os personagens me levam a isso, e eu me machuco muito com isso e vou ter só prazer quando eu estou executando o espetáculo depois de pronto. E eu dizia para ele, eu tenho muita inveja de você, porque você é um cara que se... você se inverte durante o processo, depois do processo. Então, eu não sei se isso é uma coisa da idade, é uma característica minha. Ele falava, não, isso é teu, você não vai perder. Isso é genuíno teu, isso é sensacional. Ele falou para mim, eu também invejo isso de você, que eu sou um ator muito mais cerebral e muito mais... construo muito mais as coisas, me preparo, me defendo muito mais do que você, mas eu gostaria de me entregar de corpo e alma mais como você faz. É uma qualidade tua, então não perca. Que a alma do maldito sob a cruz siga o rumo da peste e da agonia. Que teu espírito se cubra de dor, desgraça, vergonha, pústulas e tumores. Maldito no campo e na cidade. Maldito ao entrares e maldito ao saíres. Tua linhagem se existir. Que seja perseguida, fraca e desaventurada. Para teu cadáver, a terra será de ferro e tua carne amarga até para os vermes. Tua sombra profana errará eternamente sobre a terra. Ao lado dos desenganados. Antes da gente se despedir, me conta, o que é que te move? Hoje o amor. O que me move é o amor e a paixão que eu tenho pelo que eu faço. Eu sou doentemente apaixonado, amo de paixão a minha profissão. Independente se gostem do meu trabalho ou não gostem, uma coisa eu posso... Eu tenho certeza e ninguém me tira que eu sou ator. E que eu amo o que eu faço. E que isso é muito transparente. Sou honesto com o que eu faço. Então o que me move mesmo é a paixão e o amor que eu tenho pelas coisas... Pela minha vida e as coisas que a vida me proporciona. Muito bom. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você. Quantos ciclos você fez pra mim? No lençol vermelho te senti De cadeiro do colchão De a peça e de a coração Ouvindo você Sussurrar do meu Vem cá. E a banda de Boca? Vocês fizeram uma música com eles? Bom, na verdade a gente tem uma música no nosso disco que se chama Trapezista no Colchão. Que é uma música que tem um clima bem sicense. E Anderson Cunha, que é o fundador dessa banda, a Sertanilha, que o Gugu falou. Anderson dirigiu o nosso disco e produziu o nosso disco. E ele pegou, ouviu essa música e falou Cara, a banda de Boca fazendo isso aqui vai ficar uma coisa de Disney. Aí eu falei, não é possível. Aí os caras foram pro estúdio gravar e ficou uma coisa assim. Eu me arrepio só de lembrar a ouvir, porque é banda de Boca mesmo. É tudo feito com a boca, os instrumentos. E criando um clima, você ouve, você faz, você sai voando assim. Então ela entrou como bônus no nosso disco. Então eles fizeram a gravação, a versão de uma das músicas que também tá no disco. Que o circo não vive sem você Se atrapalha com as mãos Malabares com limão Vem me responder Que tamanho tem a lua pra você E vem aí disco novo de vocês, né? O que é que vocês já podem adiantar? Vocês estão em estúdio agora, é isso? Tá entrando em estúdio novamente pra gravar. E a gente tá vindo com o disco. Sabe que o segundo disco é o que as pessoas falam, é o disco, né? O primeiro você faz um experimento, você vê o que é, você finge que é, diz que não é. Faz um release dizendo que é uma coisa, bota o som dizendo que é outra. Mas esse aí a gente acha que tá mais focado E a gente tá fazendo, a gente pegou um gancho Que é uma música que chama Quarto Crescente Que provavelmente, se as coisas não mudarem, vai ser o nome do disco Mas é Quarto Crescente, que é um disco que fala sobre a influência Não fala diretamente, mas a gente trabalhou ele De uma forma que as fases da lua, elas influenciam muito no disco Ou nas músicas e no show Então o disco vai vir com essa coisa aí da lua Eu acho, se a lua não mudar Se a lua não mudar a cabeça da gente daqui pra lá, eu acho que vai ser isso Eu adorei o papo, gente, demais, cara Vamos se despedir com mais uma, né? Pode ser? Vamos Quase nem viu seu bem passar Ela surgiu sem avisar Ia, ia, neném Ela pensou talvez ficar Mas se escondeu, foi pro seu lar Ia, ia, neném Ia, ia, neném Pois é, ia, ia, ioiô Assim acaba mais o Estúdio Móvel Ao som da Perigolino Babilac Direto de Salvador, Bahia Esse encontro aqui em Santa Tereza E se você quiser rever, vai lá no nosso site Beijo e amanhã tem mais Tchau Ia, ia, neném Quanto circos você fez pra mim No lençol vermelho de cedim Picadeiro no colchão Trapezista, coração Ouvindo você Sussurrar no meu ouvido Faz um carinho e espera eu dormir